O que que é isso? Olha só vocês aqui, mãe. Abre alas aqui. Muito, né? Nossa! Vocês vão ter que me ajudar aqui. O que que é isso aqui? É uma coxinha de frango cremosa. Coxinha de frango cremosa. Deixa eu ver, gente. Vamos ver. Abre, mãe. Nossa senhora. Isso aqui tudo é frango? É maravilhoso. É um pedacinho, hein? É coxinha. Coxinha de coxinha. Então, mas por dentro é o que? Frango? Massa de farinha, que nem coxinha. É coxa de frango. Não. Não, é uma coxinha, mas... Prova, é coxinha, gente. Coxinha não tem espinha. Prova, mãe, prova. Prova. Agora não. Prova, amor, eu fiz. Tava gostosa a carne? Nossa, imagina se não tava, né? Já pegou tudo. Maravilhosa, né? Olha aqui. Ah, mas tem... Ó, agora eu não sei o que que é isso mais. É uma coxa de frango, normal. Mas ela tem a... O gostinho da coxinha de... Abre aqui, abre mais. Vamos ver. Abre aí. Tem a carne do... É frango, amor. É frango. É frango. É uma coxa de frango. É uma coxa de frango. Obrigado.